Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi Esta tristeza que trago, foi de vós que a recebi E parecia ternura Um dos atos com mais significado que o Executivo Camaralho pode fazer é prestar homenagem aos seus munícipes, sejam eles pessoas individuais, sejam eles empresas, sejam eles associações, sempre que eles, o seu desempenho contribuam para o prestígio e contribuam para o bom nome de qualquer município. É por essa razão que todos os anos, parecidos no feriado municipal, distinguimos como talhas de ouro um conjunto de pessoas ou empresas ou associações. É também por essa razão que decidimos que todos os anos tínhamos que comemorar o dia municipal do bombeio em Varejo. Este ano estamos impedidos de o fazer com a mesma grandiosidade que fizemos, por exemplo, no ano passado. Pelas razões que atrasam-lhe, é imperativo assinalar este dia em Varejo, mesmo nestas circunstâncias. Este ano de 2020 ficará marcado na nossa memória, para todos nós. Foi um ano que tivemos que lidar, continuamos a lidar, com uma situação muito grave e completamente inédita, para a qual ninguém estava preparado e que ainda hoje desconhecemos todas as consciências negativas que daí poderão aderir. uma vez mais, perante uma situação grave e uma situação desconhecida, os nossos bombeiros foram chamados e disseram ao Presidente, como sempre. Apesar de todas as medidas de contingência, como já foi adquirido, todos sabiam que corriam riscos ao socorrerem os nossos concidadãos. Mas isso já é o que os nossos bombeiros fazem todos os dias, quando são chamados a socorrer os nossos munícipes ou quando com personagens de combate a incêndios, sejam eles corbanos, sejam eles forestais. Por estas razões, e mesmo moldes muito diferentes daqueles que nós pecadinhos, tínhamos que desprestar a nossa justa homenagem em nome de todos os pradenses que sejam. Mas o nosso papel não podia ficar por aqui. Sempre estivemos convictos que os nossos bombeiros bondados e também as nossas corporações e as nossas corporações iriam ser muito afetadas financeiramente por esta pandemia. Como já foi aqui referido, os serviços que prestam com o nível das urgências e os transportes também em problemas não urgentes, caíram drasticamente e com eles as receitas dos bombeiros e das seguras borbeiras também caíram. Conscientes dessa realidade, a Câmara Municipal Paredes, que providenciou o funcionamento de RIS, aos bombeiros e às seguras borbeiras, instituiu de imediato um subsídio extraordinário e antecipou a primeira caixa do subsídio anual. Mas sabíamos que isso não seria o suficiente e, como tal, lançámos à ação solidária uma máscara por quem nos escorre, que muito nos deixa satisfeitos pela adesão que teve. Avançámos com relação de máscaras sociais aos nossos bombeiros e às seguras vermelhas, que depois eram desferilizadas à população de paredes a um preço simbólico, a um valor simbólico de 1€. O objetivo era ganhar 100 mil euros em donativos aos bombeiros, 18 mil euros a cada cooperação e 5 mil euros a cada uma das migrações do curso de manhã. Desta forma, e praticamente no mês, fizemos chegar mais de 81 mil máscaras à população de paredes e apoiámos quem tanto nos apoia. Daqui a pouco, e como nos comprometemos, vamos completar o valor angariado por cada cooperação para prefazer o valor total da campanha por 100 euros. Caras e cajambeiros, queremos que continuem a ser pilar da protecção civil em Paris. Enquanto estes executivos tenham evoluções, os nossos compromissos com a transmissão dos justiços anuais serão pagos, como não poderia deixar de ser, a tempo e horas. Continuaremos a colaborar com as nossas 5 associações, dentro das nossas possibilidades, mas sempre de uma forma organizada no tempo. Estamos agora, como sabem, a apoiar as obras da mediação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredosa, vamos de seguida apoiar a construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, e estamos conscientes que temos também a apoiar obras de melhoria de condições nos outros quartéis. Temos de agradecer o voluntarismo das nossas mulheres e dos nossos homens que se predispõem a servir como bombeiros, mas estamos conscientes que temos já condições nos quartéis e condições para exercer a sua missão, tanto gosta, nas melhores condições possíveis. Conscientes disso, ainda agora, na procuração da época de incêndios, atribuímos um serviço especial aos nossos homens, no valor que me disse o Sr. Vereador da Proteção Civil de quase 1.000 euros para a aquisição de 400 máscaras especiais para o combate aos incêndios, para que o façam, não desceram a sua segurança. Amigas e amigos do meio, como responsável pela Proteção Civil de Paredes, uma vez mais vos digo que conto com todos vós e que vocês podem contar também connosco. Contem com o meu sentido, uma haja às bobeiras e às bobeiras de Paredes, uma haja às bobeiras e às bobeiras de Portugal. Muito obrigado. Esta cerimónia estava inicialmente agendada neste ano de 2020 para a cidade de Reverdosa, em parceria com os bombeiros voluntários da Reverdosa, mas, atendendo à atual conjuntura, celebramos este dia de forma singela, mas muito sentida no município de Paredes. Não sendo possível acolher todos os bombeiros das cinco corporações neste Salão Nobre, tal como gostaríamos, com certeza que este se sentem devidamente representados pelos seus presidentes, comandantes e bombeiros aqui presentes. Neste dia, que consideramos importante para enaltecer e agradecer todo o trabalho voluntário dos bombeiros do Conselho de Paredes, sublinho a importância de todos e o papel que desempenham no socorro e em especial na proteção civil. Da nossa parte, tudo fizemos para colaborar, cedendo equipamentos de proteção individual e na doação de máscaras, que denominámos uma máscara para quem nos socorre, para angarição de fundos, de forma a que nada faltasse aos bombeiros, que são os primeiros que deverão estar devidamente preparados para poder e proteger a nossa população. Hoje mesmo, foram disponibilizadas 400 máscaras florestais e de proteção Covid, num investimento de cerca de 8 mil euros. Estas máscaras falem da proteção dos nossos combatentes nos incêndios morais, têm a valência de proteção contra a infecção por Covid-19, uma vez que dotadas no seu interior de uma máscara FFP2, indicada pela Direção-Geral de Saúde. A Câmara Municipal de Paredes e Pelouro da Proteção Civil estão sempre disponíveis para colaborar com as 5 corporações e corpos ativos dos bombeiros do nosso Conselho. Sabemos também que podemos contar sempre convosco na vossa contínua entrega e dedicação a esta causa tão nobre e voluntária. Começo por me dirigir à Câmara Municipal de Português e Serviços de Proteção Civil, que nos tem ajudado de uma forma significativa, mas ainda neste contexto de pandemia, com apoios monetários e equipamentos de proteção individual, como por exemplo as máscaras florestais e equipamentos de custo elevado, que hoje os foram entregues. Neste momento tão especial, o poder local demonstrou o quanto é essa tarde de centralizar e permitir cada vez mais as decisões e o poder de executar essas mesmas decisões, devem o mais possível ser ao nível Municipal. À população, uma palavra de agradecimento, primeiramente pelas inúmeras iniciativas espontâneas de apoio aos bombeiros e também pelo comportamento generalizado de correção e cumprimento das orientações da TGS e das inúmeras entidades, incluindo os bombeiros que lhe têm transmitido. Aos presidentes das procurações, uma palavra de reconhecimento, porque certamente com dificuldades todas as procurações do Conselho conseguiram servir as populações de forma interrupção. Duas ou três notas muito rápidas nesta sessão, uma sessão que honra muito aqueles que amanecem e terei que dizer aqui duas ou três coisas. A primeira para a Câmara Municipal de Paredes. Há, de facto, uma mudança. Uma mudança para mais. E uma coisa é certa. Líderes que se prezam têm que estar à altura daqueles que representam. E se tomarmos o todo pelos bombeiros, é necessário ter muita persistência e duidade e competência para estar à altura desta gente. Este executivo tem e faz esse trabalho. Houve quem está com os bombeiros. Quem todos os dias lida com os bombeiros. E o que fazem os bombeiros? Não é para eles, mas é para as populações. Nunca, nunca aquilo que se manda para os bombeiros é para eles usarem. É para lhes dar o serviço que prestam às populações. Os bombeiros. Costuma dizer-vos que os bombeiros estão na linha da frente. Eu não gosto de usar isto e apenas o trago aqui para dizer o seguinte. Para nós bombeiros, com e sem fala, não há linhas. Nós estamos sempre à frente. Não porque queremos levar a bandeira. Não. Nós somos nós quem temos que chegar sempre a primeiro lugar. Porque se nós não chegarmos em primeiro lugar, o socorro não se presta com a competência e com a qualidade que se faz. Por isso, neste período de pandemia, nós continuamos a ser iguais nos nossos. Dizer-vos que cabe a mim estar aqui a representar os dois portugueses e dizer à Câmara Municipal de Paredes um obrigado. Um obrigado porque, em momentos difíceis, em momentos estranhos que estamos a viver, não quis deixar a oportunidade daquilo que tinha idealizado para 2020, que era a comemoração do dia do Bombeiro Municipal de Paredes, a mular essa cerimónia. E com este simples, mas com muita vivência, quis assinalar o Bombeiro, o dia do Bombeiro Municipal de Paredes. É um reconhecimento pelo trabalho que os bombeiros fazem na população de Paredes. Um reconhecimento que fazem aos bombeiros por todo o trabalho desenvolvido, por tudo que são e por tudo que representam para o município. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal, obrigado por se lembrar os bombeiros por reconhecer os bombeiros do município. Uma palavra para os bombeiros. Eu também não sou daqueles que digo que os bombeiros estão na linha da frente ou têm linhas ou não têm. Os bombeiros fizeram aquilo que fazem ao longo da sua história. Tiveram sempre junto das populações, junto de quem precisa. E numa altura muito difícil para todos, não só para os bombeiros, mas para todos, os bombeiros, uma vez mais, disseram presentes. E por isso temos que dizer aos bombeiros portugueses um obrigado. E quero transmitir aos comandantes, aos Presidentes de Direção e a todos os bombeiros, um reconhecimento também da Liga dos Bombeiros Portugueses, com a Federação que os representa, dizer-vos um obrigado. E um obrigado sincero por aquilo que vocês fazem. Quando todos estavam a confinar, os bombeiros disseram, não, nós temos que isso correr. São coisas normais que os bombeiros fazem, é verdade. Temos alturas de incêndios rurais, temos alturas de acidentes, temos alturas de incêndios urbanos, mas desta vez foi uma coisa diferente em que se notou mais o trabalho dos bombeiros. Notou-se mais aquilo que os bombeiros são. Os bombeiros correm para o perigo. Os bombeiros vão para quem precisam. E ficou bem indiculado que o Sistema de Proteção Civil Nacional necessita mesmo dos bombeiros portugueses. Começo por agradecer o convite que foi lançado ao seu Comandante-Sepital, que por razões de agenda não vou estar presente, e incluiu-me a sua representação, muito me honra, tão só pela representação que lhe faço, mas por tão nobre e simbólica a ação e evento que está a ser aqui realizado e patronizado por um historial memorável que traz aqui valores incondicionáveis daquilo que é a história e o simbolismo e representatividade de países. Começo por reconhecer efetivamente o evento que é realizado pela Câmara Municipal de Paredes, um reconhecimento de gratidão, de trabalho e de alguém que se lembra sempre que em todas as horas, todos os minutos e todos os segundos existem bombeiros disponíveis, homens e mulheres, para escorrer o seu próximo, para escorrer os cidadãos de Paredes, para escorrer uma população. E isso sim é digno que seja acredito, é peritório que seja dito, porque só assim se consegue efetivamente honrar, motivar os homens e mulheres 365 dias por ano, 24 horas por dia, em qualquer ação ou missão, sejam elas em centros florestais, sejam elas, sejam elas em centros urbanos, acidentes, desafios e até, como foi aqui já referido, pandemias de quais ninguém estava à espera, mas que todos souberam responder à altura daquilo que é exigido. Por isso, o meu agradecimento e o reconhecimento ao município de Paredes, porque efetivamente, assim, vale a pena. Muito obrigado pelo reconhecimento que tenho, por estas agências de proteção civil, por estes homens e mulheres que todos os dias desafiam tudo o que há de novo, e tudo o que nos aparece no tempo, mas sempre com prontidão e prontidão e profissionalismo. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi, esta tristeza que trago, foi de vós que a recebi. E parecia tenura, se eu me deixasse embalar, era maior amargura, menos triste, O meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi, ai, esta tristeza que trago, foi de vós que a recebi. Esta tristeza que trago, foi de vós que a recebi. 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 Obrigado.